Ah, eu te amo tanto, sabia, mãezinha? Ah, eu também te amo, querida. Eu acho o máximo ter você aqui comigo, principalmente sem aquele Robert. Estava sempre pegando no seu pé. Ele tentou fazer de tudo pra me conquistar. Pode ter certeza. Ele queria até te dar um carro de presente, de formatura. Um carro? É. Mesmo assim, que bom que dispensou ele. Que carro ele queria me dar, hein, mãe? Ótimo, podem deixar aí na mesa. Vamos usar tudo amanhã. Me dê isso aqui, Vivian. É muito pesado, não quero que se canse. Felipe, você está zangado comigo? Vivian, nas últimas 48 horas eu só ouvi o seguinte. Felipe, lave isso, Felipe, tira o pó daquilo, Felipe, empurre aqui pra eu subir na escada. Eu estou grávida. Então, mas não está zangado comigo. Senhor, quando ela não estiver olhando, quebre uma das estatuetas de cristal. Vai fazer muito bem pro seu bom humor. Beleza! Oi, gente linda! Vai entender uma tarde maravilhosa. E você também. Fomos ao estúdio de TV. Nós pulimos a prataria toda. O negócio é o seguinte, a Hillary é a melhor garota do tempo que eu já vi. É mesmo? Ela é bonita, é segura, fala muito bem. Eu agradeço muito os elogios, mas para, tá? Tá bom. Frank, querido, acho que está na hora de trocar o Frank Jr. Tudo bem, amor. Você parece cansadinha. Por que não deita um pouco enquanto eu faço massagem nos seus pés? Obrigada, amor. Está resolvido. Vou arrumar um homem branco. Ah, para com isso. Não, é só para dar uma força na casa. Ah, é. Todo mundo pensou a mesma coisa que eu. Não. Eu nunca mais entro num carro com o tio Lu e a tia Eleonor de novo. O que houve, querido? Colocaram o rádio no máximo, puseram a cabeça para fora do teto solar e mexiam com quem passava. Quando não estavam fazendo isso, estavam se agarrando. Quando é que os dois vão crescer, hein? Para! Olha só quem chegou. Tia Eleonor. Ei, larga a minha garota. Tio Lu. Oi, querida. Mas olha só como vocês estão. Parecem dois adolescentes. E pela barriga vem dois aí. Ai, não esqueçam que o bebê é filho do tio Phil. Ah, para. Lu, eu queria subir para tomar banho. Eu também. Até amanhã, gente. Oi, o que será que a tia Eleonor tem que eu não tenho? Um marido quente. Gente, eu acho isso o máximo. A minha família inteirinha reunida. Eu queria tanto que nós pudéssemos ficar juntos para sempre. Pelo menos eu e você vamos estar juntos daqui a alguns meses. Mentira. Vai se mudar para cá? Não, seu bobo. Eu estou dizendo que você vai acabar o colégio e vai voltar para casa. Vai ser como nos velhos tempos, querido. Só você e eu vamos poder fazer tudo juntos. Eu mal posso esperar. Ah, mas é que... Eu venho contando cada dia que passa. Eu já fiz tantos planos para nós. Eu mal acredito que você já vai se formar. Oi, amor. Eu vim colocar você na caminha. Deixa eu ajeitar. Obrigado, mãe. A gente pode conversar sobre a minha volta para casa? Ah, está ansioso também. Bom, já que você tocou no assunto, mãe... O cheiro do seu quarto ficou tão bonito e vai cruzando os dedos porque eu tenho uma amiga que talvez consiga arranjar uma vaga para você na Universidade da Pensilvânia. E com o meu trabalho bem ali na esquina, podemos almoçar juntos todo dia. Uh, todo dia? Vou dizer uma coisa. Tem sido tão bom ficar esses dias com você que nem me lembrei que o Robert existe. Sério? O pior é que eu não consigo parar de pensar nele. Olha, é melhor você descansar. Nós conversamos sobre isso amanhã. Um, mwah, mwah.